Olha, o radialista Charlie Pereira também gravou um vídeo falando sobre a morte do cronista esportivo Mané de Oliveira. Vamos ver. O que você tem nessa cabeça, Mané? Era assim que ele começava seus comentários, que ele estava sempre se posicionando, seja na rádio, seja na televisão. Mané, com opinião forte, com opinião sempre contundente, fez história em vários veículos, na rádio Difusora, na rádio Anguera, trabalhou aqui conosco na Sagres, mas aí na TBC Cultura, na TV Brasil Central, ele teve um capítulo importante na sua história e na história da comunicação em Goiás. A equipe do Mané, que saudades desse período. Olha, Mané deixa um grande legado. Mané foi um batalhador, um gerador de empregos, foi um exemplo. A nossa classe está em luta.